Oi gente, conforme eu prometi aí num dos vídeos, hoje a gente vai falar do Evangelho no Lar, né? Dos riscos que a gente tem fazendo Evangelho no Lar. Riscos? Ixi, agora eu peguei pesado isso aqui. Meus amigos espíritas vão aí pipocar um pouquinho, mas ainda existe risco. Eu sempre ouvi isso dentro da Casa Espírita, né? Que é muito bom fazer e realmente é, tá? Cria uma proteção na nossa casa, é muito bacana, é válido fazer. Mas a gente tem que fazer sabendo como acontece, o que está acontecendo ali nos bastidores do Evangelho no Lar, né? Então eu acho que é interessante eu passar isso para vocês, para quem está querendo fazer, quem quer começar, saber com o que está se envolvendo e como é legal se envolver assim, mas como deve se envolver com isso, né? É bem interessante, assim, esse aqui, esse é o meu Evangelho, vê se vocês conseguem... Ai, tá com... Tá sempre ao contrário, a minha câmera... Eu não inverti, porque quando eu já tentei inverter, não fica legal a imagem, sei lá, é esquisito. Nem me pergunte por quê. Bom, é... Eu costumo abrir o Evangelho... Deixa eu ver se hoje eu consigo... Agora é cedo, gente. Eu estou cada vez mais ceguinha, tá? Um problema sério, eu tenho que operar essa vista aí o mais rápido possível. Até vou pedir ajuda para vocês. Quem quiser comprar meu livro também, que está aqui, ó, estava aqui por cima, me ajuda. E eu ainda tenho mais uns, sei lá, uns 100 exemplares, devo ter. R$ 34,90, eu mando autografado, mando com dedicatória e vai me ajudar a pagar minha lente. Eu estou empurrando com a barriga, não é nem... Lógico que também pelo dinheiro eu estou juntando dinheiro da lente. Mas eu vou ter que parar um pouquinho, né? Então, fazer aquele resguardo todo pós-operatório. Mas quem puder me ajudar, ó, aí eu vou pagar a lente até mais rápido e vou operar, porque eu estou ceguetinho. Bom, vamos voltar lá ao assunto. Eu costumo abrir o Evangelho, às vezes, até para uma consulta minha, sabe? Eu falei que num vídeo é sobre oráculos, que eu costumo utilizar o Evangelho, usar a Bíblia. Então, é um livro que realmente eu tenho a mão. Para quem está querendo saber o que é, que acho que nem todo mundo é espírita, né? O Evangelho segundo o Espiritismo faz parte do Pentateuco de Allan Kardec. Ele escreveu cinco livros, né? E um deles é esse, o Evangelho. Ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Então, esse aqui eu tenho sempre a mão, porque tem mensagens bonitas, tem conselhos aqui dentro. Bom, mas vamos lá no Evangelho do Lar. O que acontece quando a gente se propõe a fazer o Evangelho no Lar? E o que é o Evangelho no Lar? Para quem está chegando aqui e não tem noção. No Evangelho no Lar, a gente pega esse livrinho aqui, senta, geralmente a gente coloca um pouquinho d'água na mesa. Num momento assim, tranquilo em casa, a gente se reúne com os nossos amigos e familiares. Mas pode ser feito sozinho também, cansei de fazer sozinho. E você tem que escolher um dia certo na semana e um horário certo. Aí vocês vão se reunir, né, naquele horário. É rápido, é uma coisa rápida. Você vai abrir aleatoriamente. Eu geralmente ia fazer um preparozinho antes, pegava um livrinho, podia ser Minutos de Sabedoria. Esses livrinhos que têm essas mensagens curtinhas. E abria também aleatoriamente. Lia, né, para acalmar, para tranquilizar. Às vezes fazia um pequeno comentáriozinho em cima do textozinho que foi aberto, que tinha sido aberto. E aí a gente fazia uma prece, né, pedindo que a espiritualidade boa, amiga, se aproximasse, os nossos mentores. Para que nos intuísse, para que a gente tirasse uma mensagem bacana, que nos fortalecesse, nos edificasse, que trouxesse algum conhecimento. É assim que eu faço. Aí a gente abre o evangelho aleatoriamente. Tá. Aí, uma pessoa, né, que está escolhida ali, lê o texto sempre em voz alta. Também vou explicar o porquê. Você lê em voz alta o texto. Depois a gente faz um breve comentário em cima daquela passagem que foi aberta. Faz uma prece de encerramento, agradecendo a mensagem e tal que a gente recebeu e bebe a água que foi fluidificada, tá? Esse é o ritual do evangelho no lar. É assim que a gente costuma fazer. Bom, aí o que que acontece? Primeira coisa, por que que a gente tem que ler em voz alta o texto? Fazer a prece em voz alta. Porque os espíritos que começam a se aproximar, quando você começa a fazer o evangelho no lar na sua casa, a primeira vez que você vai fazer, geralmente as pessoas que se propõem a fazer estão com o coração realmente imbuído de vontade de aprender, de crescer, né, de receber uma mensagem edificante. Isso altera a nossa vibração e vai preparando mesmo a nossa conexão com o lado de lá. Então, quando você começa a se propõe a fazer isso na sua casa, a primeira vez que você faz, você está estabelecendo a primeira conexão com os espíritos, com os bons espíritos, que vão ver que você está dentro daquela proposta e vão começar a te auxiliar. Mas, também, dependendo de como você, se você estiver bem, em equilíbrio, logo da primeira vez que você começar a irradiar a luz, você tem que ter noção que você vai estar traindo para junto de você, para junto da tua casa, algum espírito que possa estar passando, e que esteja precisando de ajuda. Então, ele vai se aproximar quando ele vê que ali tem um foco de luz, tem um ponto onde ele pode ser ajudado. Isso pela primeira vez. Com o tempo, você estabelecendo a conexão realmente boa, a primeira vez isso vai acontecer. É como assim, eu costumo dar exemplos daqui da nossa vida. É como quando você quer marcar um encontro. Ah, olha, vamos montar um centro. Então, a primeira vez você fala com os seus amigos, e é importante você, antes de você começar a fazer, você realmente se propor, pedir ao seu mentor, a espiritualidade amiga que te proteja, que esteja junto, que naquela hora X, no dia tal, você vai começar a fazer o Evangelho no Lar. Então, você já está estabelecendo essa conexão, e eles vão vir aqui para te acompanhar, para te assistir. Por que é importante a gente pedir isso antes? Porque eu falei, algum espírito sofredor pode estar passando na rua, e ao perceber que você está fazendo essa leitura, vai se aproximar. Então, logo que você se propor a fazer o Evangelho no Lar, pede ajuda. Um pouquinho antes do dia, começa a pedir a proteção, a presença desses amigos, na hora tal, no dia tal. Então, é como quando a gente está montando um centro, você começa a falar com os amigos, tem um horário certo, e naquele horário certo, você vai lá e vai comparecer, para poder se encontrar com aqueles amigos, que estão querendo se reunir contigo, e fazer a prece, fazer um trabalho espiritual, aonde você marcou. Então, é importante a gente cumprir o horário e dia. Por isso. Aí, com o tempo, aquele teu amigo lá espiritual, que sabe que você está comprometido mesmo com o trabalho, que você está fazendo aquilo, começa a trazer também espíritos que estão necessitados de ouvir uma palavra assim. Então, a tua casa passa a ser um ponto de encontro, não só no plano físico, que também, perante a família, é muito legal, porque às vezes funciona até como uma terapia. A família que gosta de se reunir, fazer o evangelho, é excelente. Durante um bom tempo, nós fizemos aqui em casa. É muito legal. Mas também tem que ter um certo cuidado com essa terapia familiar, porque eu mesma errava. Você tem que estar com o teu coração, quando você faz isso, você tem que estar realmente com o teu coração leve, imbuído no aprendizado, sem orgulho, sem vaidade, sem prepotência, sem querer dar lição de moral em ninguém. Porque senão você vai entrar na vibe, na vibração daqueles espíritos que foram trazidos pelos seus amigos para aprender. Muitos são trazidos até à força. Eles estão precisando de uma palavra, e aí eles são meio que arrastados. Ali, não, você tem que... Vamos levar para eu começar a ouvir, porque eles estão muito necessitados. Eles querem, mas aí fica meio relutante, mas eles conseguem convencê-los, não totalmente à força, mas conseguem convencê-los a vir. Aí eles vêm. Aí eles chegam dentro da sua casa e percebem que alguém dali da mesa não está muito legal, porque eles conseguem nos visualizar energeticamente. Então, o que acontecia comigo? Desculpa. Uma enroca. Desculpa. Muitas vezes, durante o evangelho, estava eu, minha filha, meu marido, um casal de amigos que costumava fazer aqui, eu me achava dona da verdade. Infelizmente, acontecia isso mesmo. Porque o meu marido pisava muito na bola comigo, então, quando ele abria a mensagem, que geralmente era ele que abria, na hora do comentário, ele lia e eu comentava. Porque a gente tinha designado assim e eu me achava detentora do conhecimento naquela época, há muitos anos dentro da casa espírita. E aí, quando eu ia fazer o comentário, eu puxava as orelhas dele. Sabe? Tipo aquela troca de acusação. Está vendo? Você precisava ouvir isso. E isso fazia com o quê? Que a minha vibe, que a minha frequência, ia lá para o dedão do pé. Então, aqueles espíritos que tinham sido trazidos ali, é para aprender? Caramba, desculpa. Vibravam, né? Diziam lá, a vaidade, a prepotência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Depois, eu ficava super bem acompanhada, né? Fazia isso, imagina. Aí, intensificavam as brigas dentro de casa. Não entendia por quê. Pô, caramba, eu faço esse evangelho no lar. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Eu estava atraindo isso para mim. Os meus amiguinhos depois ficavam presos. Por quê? Por mais que esses espíritos amigos vêm, depois eles tiram esses espíritos que foram trazidos por eles e precisavam de ajuda. Muitos. Depois, eles saem de perto deles e aí já conheceram o endereço. E aí, se aproximam. Por quê? A gente, quando você está fazendo o evangelho, é lógico que existe uma proteção na sua casa. Você está construindo uma proteção na sua casa. Desculpa. Mas, a sua vibração, às vezes, destrói esse campo magnético. Se você estiver vibrando muito baixo, por mais que os seus amigos espirituais construam essa redoma, você destrói. E aí, você se torna vulnerável para qualquer tipo de espírito entrar e que vibre igual a você. Então, a gente tem que ter noção disso. Que o evangelho no lar, ele nos ajuda muito, nos protege, cria uma redoma mesmo energética ao redor da nossa casa, protegendo. Mas, é responsabilidade nossa manter a nossa vibração boa dentro de casa durante o evangelho e também fazer da melhor forma possível, com compaixão no coração, com indulgência, com humildade, principalmente. Reconhecendo que a gente aqui não sabe nada, que a gente precisa de ajuda, que a gente tem que ajudar o outro mutuamente, se ajudando. A gente, às vezes, é muito mais ajudada. Quantas vezes o que ele lia servia para mim, mas eu, dentro da minha cegueira, eu achava que, não, está vendo? É só para ele. Eu sou perfeita. Isso acontecia de montão. Então, a gente não pode deixar isso acontecer durante o evangelho. Enquanto a gente estiver fazendo isso, não vamos deixar, porque senão atrapalha mais do que ajuda. Então, é dentro dessa visão que eu queria trazer para vocês. Às vezes, a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas se a gente não prestar atenção nos mínimos detalhes, a gente acaba se prejudicando. A questão do horário é importantíssimo. Importantíssimo. Aquela coisa que Emmanuel falou para Chico, que precisava ter disciplina, disciplina, disciplina. Eu peco na disciplina para caramba, mas hoje eu vejo o quanto é importante, porque, como eu falei lá no começo, se você não cumprir o horário, a espiritualidade não vem. Eles não estão adivinhando. Você marcou um encontro no dia tal e na hora tal, eles vão estar aqui. Mas se você começar a furar o horário, furar o dia, eles não têm como adivinhar. Então, procura manter o horário certinho, que não existe mistério, gente. É tudo continuação daqui. É como se você estivesse marcando com espíritos físicos, ou com espíritos físicos, com espíritos encarnados, amigos que estão daqui do físico, e, de repente, descumprir esse horário. É a mesma coisa. Eles estão do lado de lá. Lógico que eles têm uma facilidade de até ler pensamento, mas não é bem assim. A gente tem um compromisso num determinado horário. É estabelecido um trabalho dentro do teu propósito. Você vira um ponto de ajuda espiritual mesmo. A tua casa passa a ser um pronto-socorro espiritual também. Onde espíritos são trazidos para ouvir a mensagem. E quanto mais a gente fizer com amor, com compaixão, com indulgência, com humildade, mais a gente vai servir de apoio para o plano espiritual. E eu acho que a proposta nossa é a gente ser útil, a gente servir também a espiritualidade. Então, façam, mas façam com responsabilidade, tendo noção, ciência, do que vocês estão atraindo para dentro da casa de vocês. E, durante a prática, vamos prestar atenção, não deixar a vaidade subir a cabeça, porque senão só atrapalha. Na hora de fluidificar a água, depois, no finalzinho, peçam também para que seja colocado ali remédios, substâncias, alterando as moléculas da água para poder curar todos. Então, e outra coisa também que às vezes costuma acontecer quando a gente começa, é normal, mas depois passa, justamente por essa atração. Às vezes, as pessoas da casa adoecem, logo no comecinho, porque você está atraindo espíritos, às vezes, sofredores, às vezes, espírito que acabou de desencarnar e que está passando e que aí vê, assim, uma ajuda. E aí, ele se aproxima. E se você não cuidar bem da sua vibração ou se tiver até um médium empata dentro da casa, que tem empatia, que ele atrai, ele consegue sentir isso, mesmo que ele não esteja na vibração, ele acaba percebendo, às vezes, a influência daquele espírito que veio pedindo ajuda. Então, também é outro ponto, se acontecer isso, é normal, com a persistência, faça a prece, peça ajuda, espiritualidade, mesmo antes do evangelho. Depois, começou a fazer o evangelho, percebeu que às vezes as crianças adoecem da casa, sabe, da febre. Percebeu isso? Faz prece, pede ajuda que eles vão vir para poder tirar esse espírito que está ali perturbando. Então, a dica que eu tinha para vocês, eu sei que essas coisas não são faladas dentro da casa espírita. Bom, pelo menos, as que eu frequentei. Mas eu acho muito importante a gente fazer sabendo o que a gente está fazendo, não fazer só repetindo hábitos. Tá bom? Era o que eu tinha para falar do evangelho no ar. Não estou desaconselhando a fazer. Acho bacana que seja feito. A espiritualidade precisa de trabalhos sérios cada vez mais. nós estamos com muitos espíritos na erraticidade. As pessoas estão desencarnando aqui na Terra e não estão, elas estão vagando por aqui, continuam cada vez mais presas na matéria, preocupadas com os assuntos que deixaram para trás. Então, a espiritualidade está precisando cada vez mais de pontos de luz para que esses espíritos possam realmente acordar, despertar e partir para outra dimensão realmente, perceber que a vida vai além disso, que a gente tem em outras maneiras de viver depois da nossa morte aqui na Terra. Tá bom? Gente, mais uma vez, olha, muito obrigada mesmo e fiquem com a luz. Tchau.